Quem é aquele velhinho que vem do caminho cansado devagar Com seu cachimbo na boca fumando fumada lembrando o ar Quem é aquele velhinho que vem do caminho cansado devagar Com seu cachimbo na boca fumando fumada lembrando o ar Mas ele é do caos império, meu pai Benedito e ele é mirunguero Quem é aquele velhinho que vem do caminho cansado devagar Com seu cachimbo na boca fumando fumada lembrando o ar Quem é aquele velhinho que vem do caminho cansado devagar Com seu cachimbo na boca fumando fumada lembrando o ar Quem é aquele velhinho que vem do caminho cansado devagar Com seu cachimbo na boca fumando fumada lembrando o ar Quem é aquele velhinho que vem do caminho cansado devagar Conta o cachimbo na boca, fumando fumada, lembrando do ar Ele é do caudimério, meu pai Benedito e ele é mirunguero Ele é do caudimério, meu pai Benedito e ele é mirunguero Ele é do caudimério, meu pai Benedito e ele é mirunguero E é aquele velho